Então vamos fazer brownie com a Silvia. Silvia, obrigada por você estar aqui com a gente. Ah, eu adoro vir aqui. Bom demais. Então vamos lá. Mãos à obra aí. Olha, é super fácil. Boa massa. Eu derreti a manteiga já no micro-ondas, tá? É manteiga sem sal, porque a gente já vai adicionar uma pitadinha de sal. Se você não tiver manteiga sem sal em casa, esquece de botar o sal depois. Tá. Vou botar dois ovos. Vou misturar aqui, só para incorporar. Esses ingredientes eu peneirei antes. É bom passar sempre na peneirinha, tá? Botar uma xícara de açúcar mascavo. Vou só dar uma mexidinha aqui. Açúcar mascavo é cheiroso, né? Cheirosa. Eu amo tudo com açúcar mascavo. Tem um cheirinho maravilhoso. Aqui a farinha sem glúten. Quem não encontrar pode usar fécula de batata também, que vai dar certo. Às vezes é mais fácil de encontrar a fécula de batata. Isso funciona para várias receitas. É porque, gente, olha, tem uma coisa que me deixa um pouco, assim, é que são aquelas receitas que você vai comprar um grande anjo. Agora a gente não só usa uma de encontro. Não acha em lugar nenhum. Não acha em lugar nenhum. Tem que ir lá onde o vento faz a curva, o gato quer ver as botas. O gato quer ver as botas, não. Mas também não gosta. Enfim, são aqueles ingredientes que ninguém acha, né? Ou então aquelas medidas, assim, 1,25. Não é o seu caso, né, Silvia? Eu adoro receita fácil, porque também não tem paciência para aqueles ingredientes que você não acha em lugar nenhum. Em lugar nenhum, gente, que coisa chata. Então, assim, quando... Você tem que colocar aqueles avisos nos postes. Procura-se ingredientes X, Y, gente, ninguém merece. É, a farinha sem glúten em alguns lugares ainda é difícil de achar. Então a fécula de batata faz bem esse papel, que é mais fácil de achar. Já começa a criar umas bolinhas, né, que... Nossa, que linda, que fica a cor. Fica muito legal. Aqui eu estou botando o chocolate em pó sem açúcar. Ah, vou te ajudar. Vou tirar daqui, tá? Pode ser fécula de mandioca? Pode. Olha, a nossa participação ali, da audiência da sala, por favor. Fala, Mônica. Não, eu queria saber se pode ser fécula de mandioca. Pode, também vai funcionar. Você conseguiu achar fécula de mandioca? Conseguiu. Algo mais um dos menos de chaveiro encontra essas coisas. É verdade. Então, olha, caso você queira saber de alguns ingredientes, fale com o Mônica, abriu. Sabe onde estarão todos eles. Ah, minha filha. É brincadeira. Não, a fécula de mandioca e a fécula de batata são mais fáceis mesmo. Pitadinha de sal, só pra realçar o sabor do doce. Gente, essa massa tá ficando tudo de bom, hein? E ó, super fácil. Aqui o chocolate picadinho, também quem quiser pode derreter e botar, mas eu gosto dos pedacinhos, quando eu como. Então, vou botar ele picadinho. Chocolate amargo. Esse aqui é 75%. O nosso cinegrafista, que também é chefe, já fez algum brownie assim, Bruno? Não? Não. Esse aqui você vai fazer, que é muito fácil. Porque o chefe Bruno tá devendo uma participação na nossa cozinha. Um dia desse, você vai fazer o que que é um ovo com uma... como é que é? Cadeira, dois brincadeiras. Aí ficou pesado. Ele ficou pesado. Opa, opa. Qual é o prato que você vai fazer? Quem sabe? Pode ser um ovo com creme de leite e queijo. Me convida nesse, adoro ovo. Gente, ovo, creme de leite e queijo. Uma coisa difícil. É um omelete chique. Pode, não. Vamos nesse, não, omelete. Esse brownie, oh, vai ser imperdível. Vou colocar nas redes sociais. Com quem? Com quem? Com o anjo. Ó. O que que é esse? Ó, e pronto. Eu botei só as nozes picadinhas, mas também quem não gosta de nozes... Deixa eu tirar aqui pra melhorar. Também não precisa colocar. Agora uma coisa boa dessa receita. Pode fazer no micro-ondas. Fica melhor no forno, mas pode fazer no micro-ondas. Pode fazer no micro-ondas? Pode, mas no forno fica melhor. Eu te amo, sério. Que legal. Aqui tá a forma untada com manteiga e enfarinhada com a farinha sem glúten, mas também pode botar o papel manteiga. Opa, pesado isso aqui, peraí. Fazer assim, igual vó, né? Que segurava assim. Igual vó? Igual vó. Eu me senti, ó, pronto, irmão, dona. Matosal, hein? Não, não é igual vó, é assim mesmo, que é pesado. É pesado. É pesado, ó. Por favor, não arrebenta não a nossa reputação. Ó, pronto. Essa espátula é legal porque ela pega bem, né? É. Não pode deixar nada, nada. Por aí chamam até de pão duro, tem lugares, né? Fica realmente... Tá vendo o seu com pele assim? Pão duro. Pão duro. Mas é sempre bom deixar um restinho pras crianças passarem o dedo, né? Minha filha adora. Ah, tá. Ah, tá, crianças. Lembra de mim. Dia das crianças já passou. Só dei uma espalhadinha aqui. E esse brownie vai pro forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Mas depende do forno. É bom sempre ficar cuidando porque se passar fica duro. Tem uma historinha sobre brownie que ele tem que ficar meio cremosinho, né? Exatamente. Então, quando você enfia o palitinho no bolo, ele tem que sair seco. No brownie tem que sair sujo. Tem que sair sujinho. Tá vendo? Então... No brownie... Anota aí, pra não esquecer. No brownie, colocou o palitinho e saiu naquele tempo que ele precisou pra assar, né? É, mais ou menos meia hora. Mas quando já der uns 25 minutos, você já fica de olho. Pode espetar o palitinho. Se o palitinho sair sujinho... Tudo bem. Tudo bem. E aí... No bolo convencional é que não. É, no bolo convencional não. Porque na verdade o brownie, ele é o bolo sem fermento, né? E assim. Então... Vamos então, Silvia. Aqui nós já temos o brownie... Que... Está... Pronto. Esse já tá pronto. Esse já tá pronto, Silvia. Com licença. Daniela Azevedo, você não vai... Né? Você... Vou tirar a bordinha só pra ele ficar quadradinho, né? Eu ganho a bordinha, pelo menos. Gente, olha, gente... A bordinha é tudo de bom. Pode. Olha, gente, a bordinha não pode. A bordinha... A bordinha já foi. Bom embasar? Tô bom. Depois dá um sorriso, assim, com o negócio... Tá lindo, maravilhoso. Toma, Bruno. Vou cortar vários quadradinhos, que é pra poder todo mundo. Tem depois o Super Ferreira e tudo. Todo mundo. Super Max, na dieta dele, severa e rigorosa. Jordão também. Ops. Cadê? Faltou a Dani, né? Tô aqui, tô aqui. Dani, eu vou separar um pra você, ó. Ai, os nossos convidados, nossa audiência. Claudinho, Maciel, Mônica. Pastora Gisela, será que rola? Cafezinha. Cafezinha. Não, 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 sabe, né, Romana? Silvia, você é muito, muito querida. E o que você faz? Trazer uma coisa simples, de uma forma simples. E tão, assim, doce como você faz, maravilhoso. Ah, obrigada. Maravilhoso. O Branco tá uma delícia, gente. Uma delícia. Vou chamar... Silvia, fala os ingredientes que ela vai precisar. Pra você fazer o brownie. É... Uma xícara de açúcar mascavo. Meia xícara de farinha sem glúten e sem fermento. Ou a fécula de batata. A meia xícara de chocolate em pó sem açúcar. Cem gramas de chocolate 70% picado. Duas colheres de sopa de manteiga sem sal. Dois ovos. Nozes a gosto. E uma pitadinha de sal. Sabe que o jeito que você colocou as nozes na massa é super legal também porque ela fica mais espalhadinha, né? É, eu piquei grosseiramente, espalhei bem. Pode botar amêndoa também. Pode usar criatividade. É. Agora, nozes eu prefiro. Sou... Ah, eu adoro nozes, amêndoas. Prefiro, prefiro, prefiro. Você que está fazendo aniversário hoje e está com a gente no nosso espaço Felicidade. Beijo para você. E agora eu comi o braulho, fiquei só levando. Tudo bem? É o Salmo 119, versículo 11, para você que decidiu guardar no coração a palavra para você não errar o alvo. Beijo no coração. Felicidade. Então a gente vai assim? Toda animada? Toda de braulho para o intervalo? Vamos lá! Voltamos já. Bom dia. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.